Gente, olha, a Defesa Civil trabalha na coleta de documentos e levantamentos dos estragos dos municípios que foram atingidos pelo temporal do último fim de semana. Em Guaramirim, um geólogo da Defesa Civil do Estado vai visitar a região para analisar a situação. Vamos voltar a falar com o repórter Luan Wozniak. Luan, quando isso deve acontecer? Quando essa visita deve acontecer? É, o Berela deve acontecer entre hoje à tarde e, no máximo, amanhã. Uma série de documentos e relatórios devem ser encaminhados para o Estado para conseguir a liberação do FGTS para essas famílias e também os kits de casas modulares para quem teve a residência afetada. Como a gente já mostrou aqui no Balanço Geral, as imagens impressionam. Uma gigante cratera se abriu no meio da SC-108, que liga as cidades de Guaramirim até Massaranduba. Esse deslizamento de terra afetou 12 residências. Seis delas ficaram completamente destruídas e, por pouco, esse caso não terminou numa tragédia. Além da SC-108, também foram registrados deslizamentos nos bairros Nova Esperança e Guamiranga. Até o momento, 200 pessoas estão desalojadas e 25 continuam em abrigos da cidade. Já em Barra Velha, a programação de carnaval, prevista para começar no dia 1º de março, foi cancelada. O município, nesse momento, está se dando apoio às famílias atingidas e também à limpeza da cidade. De acordo com a Defesa Civil, 12 idosos continuam no abrigo provisório, que é mantido na PAI, e não há registro de pessoas desabrigadas. O relatório com a contabilização dos prejuízos deve ser finalizado até o fim desta semana. O número de emergência da Defesa Civil recebeu, nos últimos dias, cerca de 200 ligações. A Secretaria de Obras montou uma força-tarefa para retirar os entulhos, fazer a limpeza e também o reparo das ruas. Essas doações que estão sendo arrecadadas nesse momento estão sendo direcionadas para a Secretaria de Assistência Social. Por isso, quem estiver precisando deve procurar esse órgão. Já em Araquari, a Defesa Civil vai trabalhar em horário estendido. Ele vai funcionar das 8 da manhã até as 7 horas da noite, sem fechar para o almoço. A orientação é que os moradores prejudicados procurem o órgão para preencher o cadastro, que é muito importante para a liberação do FGTS, por exemplo. Durante o alagamento, uma escola, três centros de educação infantil e dois postos de saúde foram atingidos. Ao todo, foram registrados no município 25 pontos de alagamento, 30 pessoas ficaram desalojadas e passaram a noite em dois abrigos. Elber, alguns dias depois dessa enxurrada, que atingiu diversas cidades, a gente vê que o trabalho ainda continua intenso.